Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Vak aqui galera, bem-vindos ao Tower Tech Liberation aqui no canal do Arco, mais prazer de vocês comigo. Lembrando que esse jogo aqui está em acesso antecipado, muito obrigado para os desenvolvedores aqui disponibilizá-lo aqui pra gente trazer a jogatina aqui pro canal. E como vocês sabem galera, eu sou um avante de Tower Defense, tá? Se você tem uma dica de Tower Defense, por favor me dá aqui, que provavelmente eu vou tentar trazer pro canal sim, tá? Principalmente se o jogo for um jogo que tá saindo, um jogo novo, alguma coisa assim. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ler isso com vocês, tá bom galera? Bora pro jogatina. Galera, então de cara aqui o que me chama atenção é que nós temos a tradução pra português BR, né? Português BR não, português de Portugal. Contudo, aqui mesmo na mensagem ele tá falando que a transação... Que a tradução ainda está em beta, ou seja, pode ter algumas coisas que não são exatamente acuradas aqui, né galera? Vamos começar nossa jogatina e eu vou mostrar pra vocês qual que é o diferencial dessa jogatina aqui, tá? Aqui primeiramente você pode trocar os seus baralhos, né? O jogo ele é feito de baralho, ele é um Tower Defense, mas ele tem baralhos, ele tem cartas, vocês já vão entender como que funciona aqui. Então liberação, o que eu preciso fazer? Perder 25 cristais, ganhar 2 de máximo health, colocar uma carta na mão, ganhar 30 cristais ou ganhar 2 cartas aleatórias. Vamos ganhar 2 cartas aleatórias, eu acho que vale mais a pena e vamos tentar ir aqui até o boss, né? Como vocês podem ver, é uma jogativa... Vamos no evento aqui primeiro, né? Eu acho que o evento faz isso. Vamos no evento, vamos no evento. Vamos no evento, aconteceu alguma coisa aqui, minhas armas estão quebradas, então eu quero reparar o... Deu ruim, né? Vou receber uma carta aleatória aqui, é isso aí, meus negócios estão quebrados, é a vida. Vamos pra mais um evento aqui, que simplesmente dá pra gente ir. Perder 1 de vida e 3% de chance de ganhar um trinquete. Cara, 3% é nada, né? Não vou fazer nada não, 3% é basicamente nada. Vamos aqui pro inimigo agora, então, né? Então isso aqui é o nosso jogo, galera. O que que acontece? Aqui na minha mão eu tenho cartas, existem cartas de magia. O que que são magias aqui dentro do jogo? Uma coisa que você usa uma vez e acabou, certo? Existem cartas aqui também de torres, né? Isso aqui é o arqueiro básico, por exemplo. O que que acontece, galera? Essas torres eu posso colocar em qualquer slot desse, tá vendo? Contudo, galera, os slots amarelinhos, eu ganho um bônus de ataque, tá? Então, no geral, você quer utilizar os slots amarelinhos aqui. Então, coloquei ali, né? Eu não tenho mais mana, isso aqui é a quantidade de mana que eu vou ter, a quantidade de mana que eu estou fazendo. Ah, eu ainda tenho um de mana de spell, eu tenho um de mana pra colocar cartas, né? Vamos pra próxima wave aqui. Tem um thunder que dá um pouquinho de stun, né? No personagem. Eu tenho isso aqui que vai fazer eu pegar cinco cartas em troca de alguma coisa, enfim. Em troca de vida, se eu não me engano. Eu não li direito, não deu tempo. E, galera, toda próxima wave, toda vez que termina um wave, eu troco o meu baralho. Eu descarto as minhas cartas, né? E pego cartas novas. Então, aqui são as cartas novas que a gente tem, né? Eu queria ver quais inimigos que vem. Vai vir esse inimigo aqui com 24 de vida. Eu tenho mais um arqueiro, eu tenho um crematar, queimo o inimigo lentamente, legal, interessante. Eu tenho um bomber que dá dano em área, que é bem interessante também. Eu tenho outro sniper, né? Em particular, eu vou querer... Se bem que aquilo ali já é um arqueiro, certo? Isso aqui é um arqueiro, certo? É. Então, vamos colocar um sniper aqui, galera. Ter um sniper não é uma má ideia, tá? Vamos colocar um sniper aí. Vamos pra próxima wave. Deixa as coisas acontecerem, tá? Sniper é interessante porque ele dá dano de muito longe. Então, se por acaso alguma unidade passar, né? Ele já vai conseguir atacar essa unidade, né? Perfeito. A gente passou aqui. Vamos ganhar os 32 cristais, por favor. Vamos adicionar uma carta na nossa mão. Giftmaker, teleporta os inimigos de volta. Ah, interessante. Isso aqui. Quanto mais cartas de magia são castadas, ele ganha mais magia. Interessante. O Chronic Bot. Bem legal, né? Bem legal. E coloca duas de mana e invoca um modificador de elite. Que é um dispel. Nossa, essa carta que é muito forte. Uau. Essa carta que é muito forte. Vamos pegar ela. Ok. Então, habilitamos aqui. Vamos pro evento. Ah, que... Oh. Eu vou perder vida, é isso? Ah, vamos pegar uma carta básica aqui. Ok. Ok. Isso, mais um evento aqui e um combate elite. Os inimigos aqui têm resistência à magia. Tá bom. Vamos lá. Why not? Certo, galera? What could possible go wrong? Ah, vamos colocar essa carta aqui. Vamos colocar ele aqui. Eu não tenho mais mana. Let's go. Eu tenho isso aqui que vai me dar cinco cartas na mão e vai fazer eu perder duas de vida. E aí? Oh, God. Oh, no. Vamos parar ele aqui que senão vai passar, galera. Uau. Quase passou. Perfeito. Passamos a primeira, né? Não quer dizer que nós passamos bem, galera. Não quer dizer que nós passamos bem. Minha mão aqui não me ajuda muito. Vamos utilizar um Cormator aqui. Perfeito. Próximo wave. Ah, não usei toda a minha mana. Simplesmente não dava. Para que esse cara passar aqui na frente, nós vamos tancar ele aqui, né? Usar magia. Uau. Ele já passou. Passou, hein, galera? Vai. Oh, God. Oh, oh. Oh. Ufa. Deu certo. No final das contas, deu certo. Agora vão vir duas? Não. Tá bom. Vamos colocar mais um... Ah, tem um Sniper aqui, né? Sniper sempre é bom. Vamos colocar o Sniper aqui e mais um Arqueiro. O Arqueiro não está no melhor lugar aqui, não. Vamos colocar esse Arqueiro aqui. Perfeito. Ah, e aqui nós temos a Fireball. Tem um Pacto também, que vai me obter dois de mana. Invocar um Modificador de Elite. Também, Utilidade Spell. Vamos usar isso aqui. Pegamos um Combate Modifier, que deu mais de... O quê? Dez de Armo? Oh, no! Tá bom. Entendi. Não foi legal, né? Mas tudo bem. Isso aqui dá 60% mais 15% de dano no inimigo. Ok. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Infelizmente, agora não tem um Stun, né? Só que agora ele recebe dano de longe, tá vendo? Dano de bem longe, né? Deixar ele receber dano ali e tal. Tranquilo. Usar aqui já a nossa Spell. Perfeito. Deu certo, né? Ah, podemos colocar mais algumas coisas aqui. Bomber não é ruim, galera. E é interessante também, galera, eu contar pra vocês que dá pra mudar esse cara de lugar, tá vendo? Vou colocar esse cara aqui, porque nesse lugar aqui vai ser interessante colocar um Bomber. Se bem que a gente não... Se bem que tá vindo de um em um inimigo, né? Talvez não seja tão interessante se não. Vamos colocar mais Arqueiros aqui. Arqueiro básico. Do mesmo nível. Elas combinam? Ah! Não sabia, pô. Me conta isso só agora. Não, porque... Vamos... Vamos aqui. Vamos. Colocar uma torrezinha aqui. E não dá o Bomber. Tranquilo. E eu não tenho magia, né? Agora é, só vai. Legal, galera. Não sabia disso, não. Uh, veio um monte agora. Só porque eu não coloquei o... O... O cara que dá dano em área. Tudo bem. Vai dar certo, galera. Vai dar certo. Eu espero. Esses caras aqui dão muito dano, né? Temos inimigos aqui maravilhosamente bem. Vamos mudar um pouquinho essa... Defeito aqui, peraí. Pronto. Eu não tô escutando os caras. Pronto. A gente já passou ali, eu nem vi. Tá bom. Ah, mais um Sniper e tem um Thunder aqui. Vamos colocar dois Bombers aqui. Why not? Coloca aqui na frente mesmo. Eles vão dar menos dano ali, mas tudo bem. Oh God, não. Peraí. Ah, eu prefiro ter o Sniper. Eu já tenho um ali. Ter dois não é ruim, tá? Colocar mais um Sniper ali. Tranquilo. Deixa o Bomber pra lá. A gente vendeu ele. Perfeito. Tem um Thunder aqui. Galera, uma coisa que eu acabei não comentando pra vocês é o seguinte. Quanto mais mana você deixa no pool aqui, mais mana você vai ganhar por rounds. Então, nem sempre é interessante gastar toda a sua mana, tá? Principalmente quando a gente tá forte, né? Que é o caso aqui. A gente já tá bem forte. Talvez fosse interessante guardar um pouquinho da nossa mana aqui ao invés de sair gastando toda ela, certo? Vamos fazer isso? E eu compro cinco cartas e perco duas de vida. Ou é o que eu quero? Vou deixar passar aqui. Agora tá vindo um Júlia Arnault, né? Pode usar um Thunder nele, eventualmente. Vamos tentar... Será que isso aqui é em área? É, galera. É em área. Legal. Usar essa mana aí. Tranquilo. Perfeito, derrubados com sucesso. E repara, galera. Agora a gente tá ganhando mais dois de mana, tá vendo? Vamos pra mais um... Coloca mais um Sniper. E vai ser interessante porque eles vão combinar, né? Ok? Combinaram aqui. Vou deixar ele aqui embaixo. Um Sniper bem mais forte. Ah, os Arqueiros... Eu tenho... Posso colocar também. Daí nós vamos combinar o outro Arqueiro. Agora tem um Arqueiro fodão aqui. Fortão. Tô aqui dizendo, é um fodão. Fortão, tá, galera? Fortão. Próximo Wave. Let's go. Gastei toda a minha mana aqui nessa brincadeira também, né? E agora também eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho carta de magia. Aqui tem incêndio... Médico. Legal. Será que ele sai curando mesmo? Não funciona? Não vou aguentar não, hein, galera. Tô bem forte aqui agora. Ok. Ah, 8 e 10. Vamos pra próxima Wave. Ah, eu posso colocar mais um Cremator e... Evoluir esses caras. Colocar aqui então. Evoluir esses caras. Vamos segurar essa mana aí. Ó, vai. Legal. Os caras bem rápidos aqui, né? Um Cremator fodão. Dá bastante dano ali. Gira bastante armadura também. Uau. Agora ele queima de 3 em 3. Uau. Lindo. Antes era de 1 em 1, tá, galera? Legal, né? Tranquilo. Tranquilo. Nem suei. Vamos pra próxima aqui. Nem vamos suar mesmo. Então, tá de boa. O sniperzinho é muito legal também, né? Tá dando de muito longe, galera. Olha só. Tranquilo, né? Tranquilo. Tem um negator aqui que é bem forte, né? O boss, aparentemente, dessa round aqui. Só que ele não vai aguentar, não. Agora a última wave. Em particular também, eu não vou colocar nada. Vamos ir aqui. Daqui a pouco a gente usa uma Fireball. Seria interessante ter uma Thunder. Ops. Perdão, galera. Meti a mão no microfone. É. Vamos ver o que vai rolar aqui. Tranquilo, hein? Tranquilo. Nem suamo. Nem vai precisar da magia. Nem suamo. Tranquilo, né? Ah, eu posso... O que é isso? Um a menos de dano. Ah, os inimigos podem me atacar também? Ah, tá. É uma coisa que eu não sabia. Vou pegar os cristais, simplesmente porque sim. Ah, eu posso pegar tudo. Legal. Ah, o que é isso aqui? Impact Sprayer. Interessante. Isso aqui dá dano em área. Isso aqui é o quê? As magias vão custar um a menos. Legal. Isso aqui. Isso aqui. Nossa, forte. Faz um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Vamos pegar o Impact Sprayer. Simplesmente porque sim. Ah, temos eventos e eventos. Vamos para esse evento aqui. Vou... Posso duplicar uma carta no meu... No meu baralho. Pegar duas cartas aleatórias. Ou nada acontecer. Ah, vamos por duas cartas aleatórias. Simplesmente porque sim. Vamos ver quais cartas eu tenho aqui. Ah, não consigo. Legal, legal, legal. Ok? Vamos aqui no... No Shop. Ah, isso aqui custa caro. Demunição. Duas cartas no início do round. Custa zero. 33 pontos. Ou Florence que me dá cinco cartas por dois de mana. Isso exatamente me interessa. Seria interessante comprar algum item aqui, né? 20 de arma penetration, por exemplo. Isso aqui é maravilhoso, né? Que pena que eu não tenho o suficiente aqui. Tá bom. Ah, vamos simplesmente continuar. Não tem nada que eu posso fazer. Eu posso ir no boss. Eu posso ir no elite. Vamos no elite primeiro? Depois a gente vai no boss? Vamos, né, galera? Oh, crap. Eu não tenho... Uou, eu não tenho... What? Eu não tenho mana. Eu não tenho mana. 10 mais de tenacidade e 10 mais de resistência à magia. Não é o ideal, né? Ah, não é o ideal. Não é o ideal. Vou colocar esse cara aqui. Aqui tá ok, hein? Vou colocar ele aqui. É um bom lugar pra sniper. Let's go. Então vai. Tá bom? Já foi. Eu acho que esse sniper ainda dá conta. Tá? Eu acho que esse sniper ainda dá conta. Contudo, é interessante a gente colocar os arqueiros aqui, né? Porém que os arqueiros eu não vou conseguir colocar ele nos melhores slots agora. Tá vendo? Não tem range. Tá vendo, galera? Ah... Iriz ou iris. Vou colocar esses arqueiros aqui em cima. Coloca aí e simplesmente... Vai. Próximo wave. Juntar um pouquinho de mana aqui. Vamos ver o que vai dar. Infelizmente a gente tá com os modificadores de combate que não ideais, né? Tá bom. Wave passada com sucesso. Eu tenho mais um arqueiro aqui. E eu tenho... E eu tenho também o cremator, né? Que a gente já viu que é bem forte. Vamos usar ele aqui também. Infelizmente ele gasta bastante mana. Iriz ou iris. Dá mana. Isso aqui é o bomber. Bomber eu não vou querer, não. Mas isso aqui tá bom. Ah, por que eu coloquei? Porque eu quero evoluir as torres, tá, galera? Então, como eu sempre descarto as cartas, é bom que a gente coloque ela em campo, né? Pra conseguir evoluir as torres. Era bem que a gente colocou. Eu pensei que ia passar mais fácil. Até deu uma suada ali. Tá bom. Isso aqui já é o arqueiro evoluído. Legal. E tem um impact sprayer aqui também. Eu quero utilizar ele, tá? Eu quero utilizar ele. Eu não vendo de qual que é. Aqui não é um ponto ruim aqui? Talvez. E talvez. Vamos testar. Vamos ver se ele vai ficar bem ali. Se não ficar, a gente troca, tá? Mas ele ataca pra qualquer lado, basicamente. Olha lá. Ele dá dano em área, né? Que é a ideia. Só que ele dá muito dano. A gente colocou ele ali. Tal. Interessante, né? Tranquilo. De boa. Tranquilo. Sem grandes problemas. Tem mais um cremator aqui. Vamos utilizar esse cremator. Simplesmente porque a gente quer evoluir o nosso cremator. Um passagem. Tem dois de mana ali guardados. Tá tranquilo por enquanto. Agora a gente tá sofrendo um pouquinho mais. Interessante. Bastante mais, né? Vamos ver se o sniper aqui vai fazer o que ele tem que fazer. Olha o sniper. Tá bom. Subiu com sucesso. Tem um pouco mais de mana ali. Tem Bombers e tem Archer. Assim como eu tenho o sniper. Vamos colocar o sniper. E vamos colocar o arqueiro. Que eventualmente a gente tem que evoluir mesmo. Deixa eu ir lá. Só um de mana agora. Que a gente guardou. Não tem problema não. É um problema não ter magia, né galera? Não ter magia me incomoda um pouco. Mas tudo bem. Acho que esses aqui não vão aguentar não. Tranquilo. Passamos com sucesso. Tranquilo. Mais Bombers. Que eu não estou afim. Não. Então vai. Ele é fraco contra magias. Eu posso reativar. Tá. Esse monstro aqui desativa torres, galera. O que é um problema. Certo? Eu posso pagar dois de manas para reativar as torres. Clicando no botão direito. Mas ele é fraco contra magia também. Então vamos utilizar o máximo. O máximo de magia aqui nele. Perfeito. Ele desativou essa torre aqui? Acho que foi. Mais um cremator. Legal. Porque daí a gente tem um cremator fodão. E dá para fazer mais um arqueiro forte aqui também. Legal. Ou não vai dar para usar isso aqui? Cara, dá vontade de vender você para a gente colocar esse cara. Precisa de um de mana. Só. Putz. Eu vou vender e vou colocar esse aqui. Porque realmente ter esse cara aqui mais forte me interessa mais. Deixa eu ler. Inclusive ele cobre. Olha a área que ele cobre. Uau. Muita coisa, né, galera? Olha isso. Inclusive aqui é melhor do que aqui no geral. Certo? Não, não é verdade. Próximo wave. Interessante. Legal. Esse cara aqui também é bem forte. Pelo menos eu gosto bastante dele. Está tranquilo, né? O tiro dele trespassa tudo. Está vendo, galera? Então ele dá muito dano no final das contas. Legal. Eu tenho um impact sprayer aqui de novo. Vamos pegar ele. É uma torre que eu gostei. Utilizar aqui. O dano em área dela é interessante. Não está com tanta mana assim, mas tudo bem, né? O dano em área dela é bem interessante. Apesar dela às vezes perder alguns times. Eu realmente acho que vale a pena ter ela. Ok. Dilubado com sucesso. Eu tenho mais um sniper básico. Eu tenho várias coisas básicas aqui. Eu não vou usar nada. Ó. Vamos adiante. Interessante. O dano em área não está ruim com essa torre. E com o cremator também. O cremator dá bastante dano em área para a gente. Legal. Já foi. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar essa pistola aqui simplesmente porque sim. Vamos adicionar uma carta ao nosso deck. Eu tenho purifier. Está dando mágico em área. Uau. Isso é bem interessante. Bem interessante. Dano em área. Dano mágico em área. Ficou muito mais forte do que as outras torres quando é evoluído. Vamos pegar o purifier aí então. O purifier é nóis. Vamos para o boss. Então agora nós estamos contra o boss. Pode ser complicado. Eu tenho o purifier aqui. Mas infelizmente não consegui usar ele. Tá. Como é que é? É o traço. Eu venho aqui. Sobe. Dá a volta. Ok. O ideal é aqui. Tá bom. Entendi. Vamos colocar essa torre aqui. E let's go. Uh. Tá bom. Fizemos a primeira wave. A segunda. Comprar cinco cartas. Vou colocar o impact sprayer. Vamos colocar o sprayer aqui. Porque realmente eu acho que vale a pena. Ter o sprayer. Vai dar muito dano. Em particular. Eu sou o archer. Com certeza não conseguiria. Agora tem o sniper que eu também quero ter. Eu já disse. Eu acho que o sniper vale muito a pena. Vou colocar o sniperzinho aqui mesmo. Boa. Vai. Vai. Vou tentar não usar bomber de novo. Eu acho que essa combinação aqui é uma boa combinação. Legal. Tem o cremator. Que eu também quero usar. Oh God. Eu vou... Vou juntar mana nunca assim. Vai. Tem as magias aqui que eu acabo que eu não estou usando. Não está sendo necessário por enquanto. Legal. Eu sinceramente acho que quem está usando é o impact sprayer. Legal. Vamos com tudo. Eu tenho outro cremator e um arqueiro. Vou colocar... O cremator aqui e o arqueiro aqui embaixo. Pronto. Então vai. Assim a gente já está bem próximo dos arqueiros do cremator nível 2. Ok. Ok. Isso aqui está sendo roubado. Uau. Isso aqui aguenta bastante porrada, hein, galera. Ah, olha isso. Ok. Fiz você. Beleza. Cinco cartas. Bomber. Bomber. Bomber não me interessa. Cinco cartas não me interessa. Acho que está trancando. Não vai. Não dá para evoluir tudo, tá, galera? Basicamente é isso. Me alinharam 20 de armadura. Isso não é interessante. Vou ter que estourar esses bichos? É isso, galera. Vai dar a volta aqui. Levando dano. Agora que viraram nele, ele não aguentou. Tranquilo. Mais um arqueiro básico. Vamos colocar ele aqui. Maravilhoso. E eu tenho também um sniper básico aqui. Baixo. Por enquanto é tranquilo, certo? Aqui está 2 de mana, né? Ter 2 de mana é, tipo, maravilhoso. Apesar de eu ter colocado a armadura nos monstros. Não é o ideal. Lembrando que agora o meu archer está nível 2, né? Tá bom. Sem grandes sustos. Sem grandes problemas. Ah, eu tenho mais um impact sprayer e eu tenho o purifier agora. Eu meio que quero colocar os dois. Na real, quero colocar os dois. Vou colocar o impact sprayer aqui e o purifier de cá. O purifier tem que ser mais ou menos aqui, né, galera? Ah, só vai. Gastei muita mana ali. Muita mana. Tudo bem. Calma. Purifier, por enquanto, ele não dá tanto dano, né? Lembra que a gente tem que evoluir ele. Foi. Mais arqueiros básicos aqui. Tá. Eu meio que quero, sim, os arqueiros básicos. Tá, quem é o? Então, vai. Não dá nada. Não dá nada. O monstro, ele tá um pouquinho mais rápido, mas tudo bem. Na conta dele. Cara, o purifier ataca rápido, até. É, ele ataca rápido. Um belo dano em área. Legal, né? Grandes problemas também por aqui. Ah, bomber não. Sniper sim. Cremator sim. Vamos colocar o sniper. Tá, eu deixo o sniper aqui. Colocar o cremator também. Cremator aqui. Pode vir pra cá, eu acho. O purifier aqui. Vê isso? Vê isso aqui? O purifier pode continuar aí. Tá tranquilo. Então vai. O sniperzinho ataca bem mais rápido e evoluiu, né, galera? Fala sério. Hum. Tá feio agora. Pra que eu vou ter que usar minhas magias? Não. Não. Tranquilo. Tranquilo. Ah, bomber não me interessa. Cinco cartas. Isso não. Tá tranquilo. Por que a gente estuda esses bichos? Ah, eles... Eles... Ah, são médicos. É por isso que eles se curam. Entendi. Esses monstros aqui são médicos. Olha só. Por isso que eles estão se curando, tá vendo? Legal, né? São três estrelas, inclusive. Médicos, três estrelas. Mais um purifier, definitivamente. A gente quer. E por enquanto tá tranquilo, certo? Certo. Póximo wave. Mas esse purifier aqui não tenha ficado na melhor localização, mas tudo bem. Legal. Bom que ele tá dando mágico, né, galera? Que era uma coisa que a gente não tinha. Tranquilo. Tranquilo, galera. Pótus. Ah, impact sprayer. Legal, maravilhoso. Nível dois. Deve ficar muito forte. Não tenho mais cremators aqui, outras coisas desse aqui. Porque era eu colocá-los? Hum... Cara, cremator em particular, eu gosto. Ele bem forte. Por que esse cremator não tá aqui? Nem sentido. Defire aqui e você. Ok. Tá ótimo. Let's go. Mortal Strike. O que são esses caras? Negator. Médico. Não sei o que que o Negator faz, mas enfim. Tal, né? Interessante. Bastante dano ali que a gente tá distribuindo nos caras. Quarto wave. Vamos colocar mais um arqueiro básico aqui. A gente vai evoluir o outro arqueiro. Basic Sniper. Cara, vou trazer você pra cá e vou colocar os dois Sniper nível dois ali. Que eu acho que fica melhor, tá? Yep. Let's go. Hum. O que são esses caras? Infantaria. Os infantarias. Legal. Eles tomam muito dano de magia ou não? Confesso que eu ainda não consegui... Eu sei que ele tem 50 de armadura, mas ele é 24. Eu não sei exatamente o que ele quer. Perfeito. Posso colocar mais um arqueiro. Maybe. Vai dar tempo de colocar tudo? Não. Não vai. Vamos colocar esse arqueiro. Acabando o round. Esse arqueiro aqui, infelizmente, não vem o... Dois de mana pra... Comprar uma carta. Adoraria ter um purificador. Por dois de mana não dá. Porque dois de mana eu vou pra um. Se eu vender esse cara, eu vou ter dois de mana. E o purificador custa três. Quase certeza. Pena. That's going. Visualize isso. Infelizmente, não vai dar pra ver o purificador nível 2. Thunder, com certeza. Deixa ele entrar aqui no range e tomar dano de todo mundo. Thunder. Tomando dano aqui. Magia. Hello there. Pronto. Acabou o round. Obtenho um trinket. Que que é isso? Combate três de spell mana. Todo combate com três mana a mais. Uau. Isso é bom, né? É ganhar um spell mana a cada round. Interessante também. Começou o combate com três de spell mana. Reduziu o máximo overload por um. Não. Isso aqui não é o ideal, né? Eu acho que isso aqui, mana flow rings, é melhor. E adicionar uma carta no deck. Impacto. Todas as magias custar uma a menos ou um cremator. Consciência. Próximo setor. Ok. Então nós temos mais um setor aqui pra explorar, né, galera? Vocês já viram que o jogo é insano, né? Vocês viram. Vocês viram que o jogo é insano, né, galera? Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários. Qualquer coisa, isso aqui é um joguinho. É um possível candidato aqui. Pras lives, tá? Pra quem não sabe, faz lives lá na plataforma roxa. Link tá aqui na descrição. Me segue lá. Vai ser um prazer ter vocês. Tá bom? Celebração do Aka. Espero vê-los em breve. Até mais.